Pistola, velho. Pistola só nem é... Esses caras, velho... Boa, agora tem dinheiro. Só não tem muito. Eu vou subir a aqui, vou subir túnel ali, mano. Pegar os caras pelas costas. Eu vou ver, vou ver. Vou lá, vou lá. Eu posso pressentir o período do caos. Túnel eu tenho do ar. Oh, flecharam o ar aqui. Nada mesmo. Puxaram o ar aqui. É, é, é. Me fodimos. Eu posso pressentir o período do caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente... Com a minha mente... Lugares... Imaginação... Me dá for... ...